Olá pessoal, hoje vou fazer um vídeo especial para todos. Vou falar das histórias dos jogos e espero que todos gostem desse vídeo especial. Agora, vou falar um pouco do Atari e vou falar sobre o jogo que foi sucesso naquela época. Desde 1972, um russo inventou o primeiro jogo chamado Pong. Pong, o primeiro videogame lucrativo da história, dando origem a um novo setor da indústria. Não possuía gráficos espetaculares ou jogabilidade excelente, mas foi por importância fundamental na história do videogame. O jogo, Pong, foi criado por Nolan, Bushnell e Ted Dabney, na forma de um console ligado a um monitor. Pong é um jogo eletrônico de esporte em duas dimensões, em que isso emula um tênis de mesa. O jogador controla uma paleta barra vertical no jogo, movendo-se verticalmente do lado esquerdo da tela. E compete contra o computador ou outro jogador, que controla uma segunda raquete do lado oposto. Os jogadores usam as suas paletas para acertar a esfera, que é a bola, e mandá-la para o outro lado. Esse é o objetivo do jogo. Vocês entenderam o que é seu objetivo do jogo, né? Agora, vou falar mais um pouco desse videogame, que devia ter feito muito sucesso naquela época. O famoso Super Nintendo. Em 1990 e 1991, foi lançado o Super Nintendo. O sucesso de Super Nintendo foi superior a 50 milhões de unidades por todo o mundo. O Super Nintendo oficialmente descontinuado em 1999, nos Estados Unidos, e em setembro de 2003, no Japão. Em 1981, se gerou Miyamoto, cria o jogo para arqueijo Donkey Kong, ou algo como Gorila Burro, e que rapidamente vira um grande sucesso comercial. O jogador carpinteiro Nanico devia salvar a namorada, que havia sido raptada pelo raivoso Gorila. O carpinteiro ganha o nome de Mario, e tempos depois, viria a estrelar o seu próprio game. O pouco famoso Mario Bros. Agora, vou falar um pouquinho da história do Polystation, beleza? Polystation. É um clone famoso do Super Nintendo. Também conhecido como Famicom, que tem características físicas iguais a do Playstation 1. Este videogame não utiliza CD-ROM. Seus jogos são em cartuchos de 60 pinos, padrão japonês, como utilizados no Nintendo 8-Bits de Super Nintendo. Alguns aparelhos vêm com jogos na memória, e várias fases diferentes. Já vem com cabos para instalações na televisão. Cabo de áudio, vídeo, cabo RF. Ele é feito de plástico fabricado na China. E é a variação do Power Player Super Joy 3. Este console não é necessário pela Sony, nem pela Nintendo. É ilegal, pois as suas peças podem ser fruto de contrabando ou falsificadas. Geralmente, são de origem chinesa. Normalmente, a rota se inicia na China, e vai para o Paraguai, e depois passa pela fronteira brasileira, onde é vendido em dois camelôs. Playstation é um videogame da Sony, lançado em 3 de dezembro de 1994, no Japão. E em 9 de setembro de 1995, nos Estados Unidos, desde o lançamento até 2006, quando sua produção fora extinta, a Playstation vendeu mais de 100 milhões de unidades, superado pelo seu sucessor, o Playstation 2. A origem do Playstation remonta a 1990, quando a Nintendo planejava um acessório de CD para o Super Nintendo. O primeiro Playstation possui estilo típico para sua época. Uma caixa cinza, composta de uma unidade leitura de CD-ROM, e as ranhuras, para memory cards, cartões de memória, que armazenam informações dos jogos, e entradas para joysticks. O console passou uma reestilização em 2000, e ficou em menor, e com linhas arredondadas, sendo chamada de PS1, e substituiu o Playstation original até 2006. O time do Time do inaugural, e E aí